Bom, eu vou ficar aqui pertinho do telão agora, porque antes de chamar a matéria de hoje, eu gostaria de mostrar pra você aí de casa, vem cá mamãe, papai, você que tá aí no seu trabalho, você que está almoçando agora em algum restaurante da sua cidade, venha pra cá pra você ver um pouco do retrato da adoção no Brasil. Segundo dados do Cadastro Nacional de Adoção, para cada criança na fila, há cinco famílias querendo adotar. Isso é positivo. Porém, o problema é quando chega no perfil dessas crianças, né? Aí a coisa pega. O perfil das crianças que os futuros pais sonham, no entanto, não é bastante restrito. Aliás, é bastante restrito. Pra você ter uma ideia, olha só, 29% das famílias querem adotar somente meninas, quase 70% não aceitam ficar com os irmãos, são meninos pardos entre 8 e 17 anos, com irmãos que acabam ficando mais tempo nos abrigos. E 69% só aceitam crianças sem doenças. Mais de 25% infelizmente possuem problemas de saúde. É, a gente não sabe, não dá pra comemorar esses dados, né? A gente fica triste com esses dados, triste. Poderia ser de forma diferente. Mas hoje, no Dia Nacional da Adoção, a gente vai falar de um tipo de adoção diferente que virou uma profissão. Estou falando das mães sociais. Ah, você tá perguntando, o que é isso, Hernandes? Mães sociais. São mulheres que cuidam de crianças em situação de risco, que esperam uma decisão da justiça pra saber se voltam pra família ou vão para o novo lar. Vamos acompanhar agora esse trabalho que tem como foco o amor, gente. Vamos lá, roda a matéria. Pode não parecer, mas Dona Madi e Dona Ailce estão trabalhando. É que as duas assumiram a profissão de mães sociais aqui no abrigo Caminho de Nazaré, em Araçatuba. E desde então, são responsáveis por cuidar das crianças e dos adolescentes que são encaminhados para o abrigo, geralmente por serem vítimas de maus tratos, abuso ou estarem em ambientes de risco. Eu acho que é uma profissão, assim, vamos dizer assim, grandiosa, glamurosa, porque a gente dá tanto da gente, né, pra eles, e achando que é eles que precisam, no fim, eu acho que a gente precisa muito mais. Eu, na verdade, ouvi um anúncio no jornal. E aí eu vi o anúncio no jornal e me interessei, porque eu gosto de trabalhar com criança. Você tem filhos? Quando eu comecei aqui, não tinha filha. E hoje eu tenho três filhas. O que é pra você esse papel de ser mãe? Assim, por eu ser mãe biológica das minhas três filhas, eu acho que não tem muita diferença, sabe? Porque você dá o amor pra eles igual aos seus filhos, é o mesmo afeto que a gente tem com os nossos filhos biológicos, que a gente tem com eles. Doação de carinho, atenção e muitos cuidados. Ser mãe social não é tarefa fácil, mas quem disse que elas querem facilidade? O maior desejo de quem escolhe essa profissão é distribuir amor. O lar Caminho de Nazaré foi fundado em 1999. As crianças e os adolescentes moram no abrigo, enquanto aguardam decisão da justiça para saberem se voltam para as famílias ou são destinados à adoção. O trabalho da mãe social, ela é contratada e ela tem que, a partir da hora que a criança entra aqui, ela tem que dar todos os cuidados como uma mãe mesmo. Acordar, dar o banho, alimentação, cuidados, se precisar levar no médico, levar, ver tarefa escolar. Então, todo um trabalho de mãe mesmo. É praticamente impossível separar o coração do trabalho. Toda vez que uma criança vai embora, é sinal de que as mães sociais cumpriram o papel delas. Mas é difícil encarar a saudade que fica. Agora, pelo tempo que eu trabalho aqui, eu já sei lidar com essa situação. Mas no começo eu sofri muito. Eu pensei até ir embora, não vou trabalhar lá não. É muito doido lá, Deus me livre, a gente cria, vamos supor, cria quando está bonito, está todo, aí vai embora. Ah, não, não, não. Mas aí vem outro, que vem outro, que você acha que precisa de você. E você acaba se envolvendo e é isso aí, essa roda. Um vai, outro chega, outro, né, certo? Bacana, mãe. Eu cuidei de um menininho que ele era prematuro e eu me apeguei muito. Depois eu fui me soltando mais para não me apegar tanto, porque quando a gente apega muito, a gente acaba sofrendo quando vai embora. No dia nacional da adoção, elas deixam o ensinamento de que ser mãe adotiva, mesmo que por um período curto de tempo, por meio da profissão que exercem, é viver um amor sem fim. A gente deseja para eles, assim, uma família, né, porque, assim, por mais que a gente dá o carinho para eles, o amor para eles, não é o mesmo de uma família, um lá, um aconchego da família, assim, para cada um deles. Eu desejo para eles o que eles desejam, né, o que eles querem mesmo, que é uma família, um lá, sabe, uma vida definida, assim, para eles, porque, querendo ou não, aqui a gente fala assim, nossa, você tem tudo, você tem tudo, mas não tem, é engano, porque eles querem um paizinho, uma família para eles, né, aqui a gente trata muito bem, aqui é uma família, mas eles querem uma família para ele, dele, sabe, então é o que eu desejo, que eles consigam uma família. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí